Eu vou dar agora uma dica que você, dona de casa, provavelmente já sabe, mas não custa nada relembrar. Pra deixar o macarrão solto, antes de você tacar ele na água, frevendo, você vem e bota um fio de óleo, tá? E aí sim, o macarrão vai ficar solto. Me solta, caramba, que eu não sou maçaneta, não me segura, caramba, é esse que tá me segurando. Chilmar, pera, solta ele, o que você tá fazendo aqui? Calma. Eu vim aqui porque eu quis, se eu quiser vir, eu vim, se eu quiser ir, eu vou, se eu quiser voltar, eu volto, você não, manda de mim mais. Roda, fala logo o que você quer, você tá atrapalhando meu programa. Eu não quero nada, eu vim aqui porque eu preciso de uma ajuda, porque eu... eu sofri de batida. Que batida, Chilmar, pelo amor de Deus, bateram no ser? Não, não, foi as batidas de coco que fizeram efeito, e aí depois que eu dei outra batida aí, bateram lá. Bateram o quê? De carro? É, mas não foi isso, eu tava indo aí, bateram em mim, entendeu? Ô, meu Deus, você foi atropelado, Chilmar? Ah, chama, chama como você quiser. Ai, mas Nossa Senhora, o que eu faço aqui, produção? Não, fica tranquila, Rosi, porque a culpa foi minha, sabe? Eu tava despelegando, eu fui descendo lá na avenida, aí no que eu fui, despelegando, despelegando, já dei de encontro com o carro, tá entendendo? Mas ele tava na ré. Tava parado, mas tava na ré. Claro, o carro tava parado, você bateu na traseira do carro. É, eu nunca consegui me desgovernar, aí eu fui, posso bater lá, mas tá tudo bem. Tá, olha, Chilmar, eu não tenho nada a ver com sua vida, se você bateu no carro, o problema foi seu, agora vai embora, que você tá atrapalhando aqui o programa. Eu não posso te ajudar, infelizmente. Ah, você não pode me ajudar. Agora você tá aí toda bonita, toda maquiada, com a cara toda borrada. Com a panela feira, que eu posso jogar a qualquer momento. Vai, faça isso, que eu vou lhe denunciar pra polícia, você vai ver. O que você tá falando, homem? Eu preciso só que você me empreste o dinheiro pra eu poder pagar o que eu estou devendo, Rosi. O problema é seu. Eu não tenho dinheiro pra te emprestar. Agora sume. Tá bom, eu vou embora, eu vou embora, se você quer, eu vou embora, mas eu não vou sair daqui sem levar tudo que eu preciso. Então fica aí, produção. Eu... Resolve esse problema aqui, tá? Que eu tô indo. Eu quero saber quem é essa tal de produção. Você está saindo com uma mulher chamada produção. Ai, meu Deus, tá saindo com uma sapatona. Foi trocada por uma perereca. Ai, ai.